Música Bola no pé e esperança em cada gol. É assim que estes dois times femininos de Três Lagoas estão se preparando para os Jogos Estudantis Três Lagoenses. Esses jogos são realizados todos os anos, porque nós temos os Jogos Estudantis Estaduais e Brasileiros. Então todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul realizam esses jogos para que os campeões possam representá-los na capital e de lá eles, a Fundo Esporte, vão retirar as equipes para representar o estado nos Jogos Estudantis Brasileiros. Mais de 800 estudantes da rede municipal, estadual e privada de Três Lagoas participam dos Jogos Estudantis. Essa primeira etapa irá eleger o time campeão para disputar o campeonato em Campo Grande. As escolas se esforçando para poder representar bem o município e a gente espera que possamos trazer para cá medalhas de ouro do estado e do brasileiro. Três Lagoas sempre foi e continua sendo uma cidade de talentos. Larissa joga na lateral esquerda e é destaque no time. Eu treino desde os meus oito anos de idade, só que eu gosto mais de treinar futsal. Mesmo fazendo com pressa de água para tirar esse vermelhão após o jogo, elas comemoram os gols na esperança de competirem o campeonato estadual cantando. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego.